Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal do seu MaximilioRox e vamos falar sobre uma grande novidade que caiu hoje para o Warcash 3. Sim, nós temos um novo patch no PTR, no servidor de testes da Blizzard. Caiu hoje com algumas mudanças bem interessantes. Nós temos aí funcionalidades novas, balanceamento também e várias coisas que a gente vai discutir no decorrer desse vídeo por aqui, tá bom? Então deixa aquele teu like, comenta aí o que você mais vai achar sinistro, legal, interessante e vamos aí para a lista de mudanças. Lembrando que você pode baixar o PTR pela sua Battle.net, né? Então eu vou colocar por aqui na telinha para vocês. Você pode trocar por aqui para o Reino de Teste Público e instalar a nova versão do Warcash 3 PTR. Ele não está no jogo ao vivo ainda, ele é só um Reino de Testes por enquanto. Você pode testar aí mesmo na sua Battle.net, fechou? Então, nós estamos indo então para algumas funcionalidades novas. Uma coisa que foi retirada do Warcash 3 antigo e agora está voltando. A função de save e load para jogos online, tá? Então, isso daqui é uma coisa que já existia no Warcash 3 antigo. Você podia jogar uma partidinha ali de 1v1, 2v2, um custom game e dar save. Caso alguém caísse, você dá load a partir daquele ponto que vocês salvaram. Então, é um save e load que pode ajudar em alguns campeonatos, em algumas situações, mas não funciona em partidas ranqueadas. Então, uma nova coisa... Uma nova não, né? Uma antiga função que nós tínhamos no Warcash 3 está voltando. Outra coisa que eles adicionaram foi a possibilidade de ver a barra de XP no novo modo de Observer. Isso aqui não se aplica para partidas normais, é só para o Observer novo. E você pode visualizar o perfil dos seus aliados e oponentes na aba ali de torneios. É meio whatever. Eu vou esquipar, vou passar todos esses crashes por aqui, porque nós vamos ter muito o que falar agora a partir do balanceamento. Mas pelo que eu andei dando uma olhadinha, tem várias coisas da campanha, né? Então, muita gente reclama aí das campanhas que volta e meia estão dando problemas, estão dando crashes. Eles estão já trabalhando em arrumar isso daqui. Eu sei porque muita gente aí do canal geralmente comenta na aba aí de comentários que, pô, não estão conseguindo, está quebrando em tal parte, eles ainda não arrumaram e estão levando muito tempo. Dá uma olhadinha para saber se foi uma dessas mudanças aqui, tá? E daí você me avisa, fechou? Qualquer coisa, sempre tem aí o post da Blizzard para você falar Ah, tem isso daqui que vocês ainda não arrumaram, tá bom? Eu vou deixar o link na descrição para vocês. Vamos falar aí do balanceamento, que eu acho que é o grande aspecto que está dando o que falar aí na comunidade. Então, tem muitas coisas novas sendo implementadas. Para humanos, que é a raça favorita aí do pessoal do YouTube, temos mudanças e mudanças bem interessantes. Tempo de milixia está sendo aumentado de 40 para 42,5 segundos. Isso aqui vai ajudar em farmar, em lutas, né? Principalmente em lutas longe da base, onde você chama as milixias. Você tem um tempo bem limitado de duração da milixia, que é o peãozinho transformado em uma unidade de guerra. E isso vai ajudar a farmar campos, a eles durarem mais durante uma briga e até farmar campos um pouquinho mais extensos, longe da base, tá bom? Então, dano de bash vai ser aumentado do Mountain King. Antes era 25 e agora está sendo aumentado para 25 no level 1, 50 no level 2, 75 de dano extra só pela ativação do bash. Lembrando que a chance aumenta de 20, 30 e 40% até onde eu lembro. Então é 40% de chance no level 3 e 75 de dano extra. Lembrando que agora nós temos cada vez mais jogadores de humano utilizando o Mountain King First, especialmente em algumas matchups como a matchup contra Undead. Normalmente eles puxam o Storm Bolt no level 2, então isso aqui vai afetar mais no decorrer da partida. Mas o bash agora vai doer ainda mais. Além de dar stun, vai dar mais dano. Temos aqui uma outra modificação que a galera da comunidade estava falando que está insano. Eu já explico o porquê. Devulsion Aura é a aura de armadura do Paladino. Antes era 2, 3,5 e 5 e agora está sendo aumentado para 3, 6 e 9. Isso daqui eu estou achando um pouquinho insano porque 9 de armadura no level 3, 6 de armadura no level 2 vai dar uma resistência muito forte para as unidades dos humanos. Normalmente o Paladino como segundo ou terceiro herói compete ali se você vai Aura ou se você vai Divina e Shield. Mas isso daqui vai ser especialmente bom para uma estratégia dos humanos que é a estratégia de Pala Rifleman. Normalmente Pala Rifleman e o Paladino não puxam Divina e Shield e vai de Aura. E Rifleman já tem um bom potencial no early game de criar impacto. E com mais armadura vai dar mais sobrevivência ainda para uma estratégia que já tem cura do Paladino e ainda mais armadura. Isso daqui vai ser extremamente interessante. O quanto que isso pode remexer nas escolhas dos humanos. Então agora Paladino como primeiro herói está ganhando um valor bem legal. Mountain King como primeiro herói já tem ganhado mais atenção no metagame. Então o Arquimago ali pode começar a perder um pouquinho do seu potencial como primeiro herói dando espaço para algumas outras estratégias que podem ser interessantes nos próximos tempos. Fiquem de olho. Claro, isso aqui ainda não é o patch oficial. É um patch onde eles estão testando as paradas e qualquer coisa eu trago para vocês aí o que eles vão mudar, o que eu estou achando muito quebrado. Por enquanto eu ainda não testei nada. A única coisa que eu testei ali foi uma coisa que mais para frente eu vou explicar para vocês. Eles estão diminuindo, você vai ver isso daqui, durante todos esses patch notes. Vários heróis estão perdendo move speed. Mountain King está perdendo 10 de move speed. Paladino está perdendo 10 de move speed. Isso daqui não sei qual que está sendo o direcionamento da Blizzard para vários heróis perderem um pouco de move speed, mas pode afetar, pode afetar principalmente os heróis mais tanques, os heróis corpo a corpo. Perdendo um pouco de move speed pode ser que eles fiquem um pouco mais vulneráveis, porque daí eles fogem com muito mais dificuldade, eles entram e saem da briga um pouquinho mais lentos. Mas enfim, isso daqui não é o grande diferencial até o momento. Esses três sim são bons buffs para os humanos, que podem ser interessantes nos próximos testes da comunidade. Vamos agora para a Night Elf. Night Elf. Nós temos Druid of Talon. Os Talonzinhos estão custando mais caro. Estão nerfando ainda mais a estratégia de Talon. Antigamente era muito utilizada contra a Orc e estão tornando ainda mais complicado de você jogar, porque vai custar mais grana. Lembrando que para você tirar valor da estratégia de Talon, você tem que ir para T3, você tem que fazer dois upgrades, então já custa caro você fazer essa estratégia. E agora vai custar ainda mais. Talvez impacte aí algumas matchups. A única matchup que eu vejo, isso daqui, sendo muito afetado... Não, são duas, são duas. É uma contra Elfo e uma contra Undead, porque agora estão usando muito Druid of Talon na forma de Corvo, que é o Rank 1, para neutralizar os Destroyers. Talvez isso aqui também afete um pouco na matchup contra Undead. E Molation, que é a magia do Demon Hunter, que ele fica pegando fogo, foi bufada muito alguns pets aí. Então está tendo uma série de nerfs nos últimos pets. Agora o custo de ativação antes era 1 e agora está indo para 5. Então você ficar apertando sem parar para ativar e desativar, você perdia bem pouca e pouca mana. Mas agora você tem que pensar um pouquinho mais. Eu acho que ainda continua bem relevante para você farmar e ganhar bons níveis com o Demon Hunter já desde o início, mas agora você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque a mana vai começar a ser um ponto bem importante para aqui. O requerimento para você ativar o Molation subiu de 9 para 10. Você ainda, quando ativa, gasta 5. Mas para você ativar, você precisa ter no mínimo 15 de mana. Então não adianta ativar com tão pouca mana assim. Antigamente era 10, precisava de 9 e 1. Então era 10 de mana no mínimo para você poder ativar e ele ia queimando até zerar. Agora é 15. Então aumenta um pouquinho o requerimento. Não é com o mínimo de mana que você já vai conseguir utilizar o Molation. Agora duas coisas bem interessantes. Bufando a Warden. A Warden é uma heroína dos Elfos que normalmente não aparece muito. E agora eles estão tentando fazer com que ela ache um bom espaço em algumas matchups. De vez em quando aparece contra o Mano, de vez em quando aparece contra o Undead. Mas aqui, quais vão ser as modificações? O cooldown do Blink vai ser reduzido de 10, 7, 4 para 10, 5 e 2,5. Não vai afetar nada no level 1. Mas a partir do level 2 já começa a ser bem impactante. No level 3, meu amigo, ela vai poder ficar pipocando pelo mapa sem parar. Mas eu acho que o mais interessante é o dano da FN. O dano máximo antes era 300, 625 e 950. Agora vai ser aumentado já desde o level 1 para 480, 800 e 1.200. Uma Warden level 2 já é um canhão para você jogar na base de um humano. Porque ela distribui um dano muito forte com a FN para cima dos peões. Agora com 800, eu acho que já no level 3, ela tem potencial para limpar com os peões com duas rodadas. E numa briga na linha de frente, ela vai ter ainda mais DPS. Isso daqui vai colocar a Warden em uma posição bem interessante para você jogar como um potencial herói de DPS. Então, isso aqui está bem interessante para os elfos, muito embora alguns nerfs aqui tenham abatido eles, né? Principalmente do Druida e do Demon Hunter. Isso daqui pode dar um potencial bem brutal para a Warden fazer estrago no mid-game. Então, fiquei de olho nisso daqui. Undead! Undead está tendo alguns buffs, alguns nerfs. Vamos falar sobre cada um deles. Spike de Carpace, que é a passiva do Crypt Lorde. Aumenta o retorno de dano quando uma unidade corpo a corpo ataca. Essa passiva faz com que retorne um pouco de dano. E este dano aí está sendo aumentado de 15, 25 e 35 para 15, 30 e 45%. Level 1 não afeta, no level 2 afeta pouco. Mas, normalmente, não é a escolha mais forte do Crypt Lorde. Normalmente, ele vai para Empale para ter impacto forte durante uma briga por causa do stun. Mas, eles estão aumentando também o bônus de armadura. Vai de 3, 5, 7 para 4, 8, 12. Então, vai ter um pouquinho mais de eficiência e deixar o Crypt Lorde ainda mais tanque. Essa aqui é uma das passivas que deixa um herói extremamente tanker. Então, isso pode deixar ali os undeads que jogam de Crypt Lorde first ali um pouquinho interessados. Será que vale a pena colocar Crypt Lorde? O Crypt Lorde, às vezes, aparece também como terceiro herói. E, em vez de ir para Empale e Bizorinho, isso aqui vai ajudar ele como terceiro herói também. Porque você vai ganhar mais resistência ainda. Crazy Dead, que é a magia dos Necromantes para invocar Esqueletinhos, vai diminuir. Agora, 75 para 50 de mana. O Kez agradece, porque ele adora fazer essa composição aqui. Juntamente com o Cripple, que é a magia do Rank 2. Deixa a unidade muito lento. Está diminuindo também, de 125 para 100 de mana. A Mastery, a melhoria dos Esqueletos, quando você invoca pelos Necromantes, também vai diminuir de 275 para 150 e 100. Isso aqui é o custo, né? Então, está sendo mais barato de você fazer a estratégia de Necrowagons, sem falar que agora está custando menos mana. Olha, isso aqui vai ser bem interessante para favorecer essa estratégia aí de Necrowagons. Outras mudanças. Vamos lá. Nerubian Tower, que é a Torre de Gelo. Se não me engano, Nerubian Tower é a Torre de Gelo. Certo? Certo. Porque tem duas, né? Tem a Nerubian... Tem o Upgrade Normal e a Nerubian Tower. A Nerubian Tower é a que dá gelo. Exatamente. O cooldown de ataque dela vai ser reduzido de 1 segundo para 1,5. Isso aqui não vai afetar muito os jogadores de Undead, porque o efeito de Slow ainda é muito grande. O efeito de Slow, pelo que eu tinha visto, é 5 segundos, cara. O maior problema não é o dano da Nerubian Tower. É a duração do Slow. Perceba que com um ataque não vai afetar nada. Você vai tomar de 1 em 1, 1 segundo e meio, 1 segundo e meio, vai continuar eternamente Slow. O grande problema é o Permaslow da Nerubian Tower. E isso aqui acho que só vai diminuir um pouquinho do dano que você recebe. Então vai deixar ali os heróis respirarem um pouco, mas você ainda vai continuar com um monte de Slow. Isso aqui talvez não impacte tanto assim. Não vai ser um Nerf tão pesado para os Undeads. Crypt Lord também reduzindo 10 de Move Speed. Dread Lord também reduzindo 10 de Move Speed. Mas eu acho que um dos heróis mais afetados pela essa onda de Nerf com relação ao Movimento Speed é justamente o Link. Se você observar qualquer jogo do Rap de Undead contra Humano e Undead contra Undead, o Link é o herói primário que ataca e corre. Ataque e corre faz esse trabalho de harass constante, de ficar enchendo o saco do oponente. E ele tem um cancelamento de ataque muito forte. E ele aproveita muito desse Move Speed porque ele vai distribuindo porrada, porrada, porrada e sem parar. Diminuir um pouco do Move Speed vai fazer com que ele não consiga ser tão insistente nesse ataque. Mas eu ainda acho que vai ser uma escolha muito forte como primeiro herói nessas duas matchups. Não vai pesar tanto assim, mas vai continuar sendo perigoso jogar de Elite Force porque você não tem cura no começo do jogo. Então, muitos jogadores de humanos estão começando a utilizar a Mountain King para forçar o Surround contra o Elite e fazer ele recuar. Isso aqui vai pesar nessa matchup também, né? Você já está vendo aqui que humanos estão sendo um pouco bufados e agora o Elite está sendo nerfado. Vai ficar mais perigoso manter ele já desde o começo do jogo. Vamos lá agora para Orcs. A Orcs vai ter uma série de buffs aí muito interessantes. Olha lá o rapaziada que joga de Orcs. Isso daqui vai ser bom para vocês. Bladestorming, que é o ultimate do Blademaster, está sendo aumentado o dano. Vai de 110 por segundo para 160. Mais 50 de dano por segundo. Vai ser capaz de limpar mais rápido com unidades fracas. Quanto que é o tempo da Blademaster? Blademaster. Vamos analisar quanto vai ser o DPS final. Então, são 7 segundos, 7 vezes 160. Desculpa aí, galera. Desculpa, galera. Vai ser 1120 de dano. 1120 de dano. Isso aí é bem relevante, velho. É bem relevante mesmo. Nossa, velho. É realmente relevante. Porque aumentou o DPS geral do Blademaster de 770 para 1100 e lá vai pedrada, pô. Isso daqui é gigantesco, cara. Bom, o Blademaster pode limpar com construção, exército. Rapaz, o Blademaster level 6 aí vai cantar, velho. Vai ser muito forte se você usar a Beyblade dele, né? Muitas modificações positivas para Spirit Walker, que é aquela unidade Taurin que você usa como um suporte para a equipe, né? Que tem Spirit Link, pode reviver Taurins no level 3. Estão diminuindo o tempo para fazer ele de 38 para 33. Então, você vai conseguir tirar a Spirit Walker já mais rápido. Você, para fazer o Adept Training, que é o Rank 1, você vai reduzir de 60 para 45. Ah, mas isso aqui é o custo de madeira? Ou é o custo... De... De gold. Deixa eu só conferir. Spirit Walker. É o tempo do upgrade? Vamos conferir. Se for mais rápido, estou de bola, porque você consegue tirar mais rápido. Então, cadê, cadê, cadê? Spirit Walker. Eles vão diminuir de 60 para 45. A única coisa que é 60 é o hit point. Ah, então estão reduzindo o bônus de HP do Spirit Walker. Então, reduz... Ah, não. É o Research Time. É. Perdão, perdão, perdão. Então, eu acho que é o Research Time mesmo. Tem duas coisas. Eles não deixaram aqui. Eu acho que é o... Eu acho que é o Research Time. Não deve ser, porque aqui é 120. É, vai ser o Research Time, porque aqui é 75, 60, 75. Então, vai ser mais rápido de você fazer Spirit Walker e de você treinar os dois ranks dele. Então, é o tempo de treino, exatamente. Vai ser mais rápido de produzir. Então, você vai ter eles impactando bem mais rápido. Isso aqui afeta, especialmente contra Elfo, porque Spirit Walker acaba sendo uma opção para você jogar contra Keeper. E eles estavam tirando o Xamã, porque o Xamã já tinha impacto imediato contra Keeper. Enquanto o Keeper já chegava ali no level 3 muito rápido, o Xamã já podia dar uma segurada no Keeper com o Purge. Mas o Spirit Walker tem mais área de impacto, porque ele precisava do rank 1 para fazer esse desenquente. Ele precisa ter uma boa... Já fazer aí o desenquente para você ter esse impacto contra o Keeper. Então, vai ajudar nessa matchup. Cadê os buffs do Fire Lorde, Léo Silva? Não tem Fire Lorde sequer listado por aqui, mano. Infelizmente, não. Valeu pelo sub, mano. Temos outro buff interessantíssimo. Eles estão diminuindo o requerimento de Lumber para Armor, para Range e para Melee. Para todos os níveis, tá? Isso aqui é o incremento de Lumber. Então, no rank 1 vai custar mais barato. 25 de Lumber, mais barato. No rank 2 vai ser 25 de Lumber. E no rank 3, 25 também. Eu acho que é 25. Eu não sei se tem um incremento maior. Mas no mínimo é 25. Vai ficar mais barato. Isso aqui vai ser muito interessante, porque... Na maior parte das vezes, os Orcs têm muita dependência de madeira. Assim como os humanos. Tem muita dependência de madeira. Quando chega na T2, tem muito upgrade para fazer. Tem que fazer duas construções. Treinar o segundo herói. E é por isso que alguns packs atrás, eles colocaram 11 de supply quando você tem uma base. Quando você faz uma main hall, você tem 11 de supply. É a única raça que tem isso. E às vezes você ficava ali no 21. Fazia todos os peões necessários para coletar bastante madeira. E depois estecava. Agora, talvez, com menos madeira sendo necessário, talvez você possa tecar um pouquinho mais cedo. E fazer upgrades com mais consistência. Então vai ser bem interessante esse buff por aqui. O único nerf que Orcs agora vão ter oportunidade de fazer uns upgrades bem legais e tornar o exército mais resistente na linha de frente. O único nerf que Orcs está tomando é o Taurin. O Taurin está também diminuindo 10 de move speed. Mas ele não vai ser tão impactado assim porque normalmente ele vai puxar também a aura. Então a aura de move speed dele vai dar uma compensada. Vai continuar com menos move speed? Vai. Mas ele vai perder 10 de move speed. O que vai dificultar um pouco, às vezes, a movimentação dele durante a briga. Para ele achar aquele stomp bem forte que muda o valor. Muda totalmente o ritmo de uma fight. Enfim, vamos para os neutros. Na parte de neutros, nós temos aí várias reduções também de move speed. Então 10 de move speed a menos para o Alquimista, 10 a menos para o Goblin, 10 a menos para a Naga e 10 a menos para o Panda. Desses heróis, eu acho que a Naga vai ser a mais afetada. Porque a Naga é uma escolha que você puxa já da T2 para você aproveitar da Frosty Arrow. E normalmente, Frosty Arrow ajuda muito para você dar slow. Ela corre atrás, fica correndo atrás da unidade, dando quase um perma em slow. Você diminuir o move speed vai fazer com que ela, às vezes, perca essa chance de ficar lançando várias flechas. E a unidade pode escapar. Eu acho que isso aqui é um nerf considerável para alguns elfos. Então, Naga vai ter menos oportunidade de correr atrás de unidades por aqui. Às vezes, tem oportunidades em que a Naga acerta ali uma flechada no último segundo para acertar mais um slow e você finalizar a unidade. Talvez agora não tenha essa possibilidade. Enfim, vamos lá para a questão de itens. Um dos impactos mais pesados agora deste patch. A Ciclet, que era um item que estava começando a aparecer menos e menos e menos, porque ela foi aumentada o valor de drop dela de 2 para 3, agora voltou de 3 para 2. O que isso significa? Significa que, se manter essa escolha, vocês vão voltar a ver muita Ciclet sendo dropada pelo mapa. Vamos para a Eco Iris, que é um exemplo mais clássico. No momento atual, ela é level 3 permanente. Então, a Ciclet está aqui. Ela cai nesse campo e só nesses campos aqui do canto, se eu não me engano. Só nesses campos aqui do canto. É? Só aqui. Só nesses dois. Voltando para o 2, que era como era antigamente, ela volta a dropar aqui. Volta a dropar aqui e aqui. Volta a dropar aqui e aqui. Volta a dropar nas Gold Mines. Eu acho que só. É. Então, ela dropa aqui, aqui e aqui em cada lado. Então, são seis campos, só em Eco Iris, que podem dropar essa Ciclet. É muito! Nossa! É, aqui não. Aqui não. Então, é muito drop de Ciclet. E, às vezes, o pessoal da Back to Warcraft estava comentando. Às vezes, tem um Blade Master que vem, pega o primeiro item, pega uma Ciclet, um Blade Master, um Demon Hunter, e do outro lado cai uma Gloves of Haste. Tipo, o cara que dropa a Ciclet tem buff de, no mínimo, né? 50 de HP, mais dano, porque vai dropar o item, o atributo para ela. Vai ter mais armadura, vai ter mais mana. Enquanto o outro cara não vai ter muita coisa para trocar. Então, é um potencial de snowball, já desde o começo do jogo, que pode ser forte e dar uma desestabilizada, né? Já tinha controlado um pouco jogando ela para cá. Mas, voltando para cá, pode ser que um Blade Master, por exemplo, já tire muito valor. Ah, continua tendo muito foco para você comprar a Ciclet aqui no Shop. Então, em alguns mapas, por exemplo, tem um Blade Master que sai, um Demon Hunter que sai, vem aqui, compra a Ciclet e vai fazer a pressão. E se você poder fazer um campo para dropar ela, já deixa ele numa situação ainda melhor, porque é mais perto da base, enfim. Tem bons potenciais aqui de criar fights desniveladas para um lado ou outro. Mas, enfim, a comunidade já jogou com um drop de Ciclet aqui há 20 anos, cara. Eles trocaram para cá e eles estão com receio de voltar para cá, sendo que foram quase 20 anos dropando para cá. Então, não acho que esse vai ser a troca mais pesada desse patch, mas sim o próximo item. Bom, o próximo item é o Rusty Mining Pick. Eu vou esquipar isso aqui porque é muito específico. O Tome of Retraining vai dropar, vai ter dois charges no Shop. É muito difícil de você comprar mais de um Tome of Retraining. Um Tome of Retraining, às vezes aparece ele para um humano só, para resetar de Elemental para Blizzard. Precisar de dois é meio estranho, sim. Mas o ponto mais chamativo desse patch, na minha opinião, é esse novo item. Rusty Mining Pick. É um novo item entrando como um level 3. O level 3 é o drop onde a gente estava agora há pouco. Ele é um drop que cai aqui, junto com o Ring of the Archimage, o Anel dos Archimagos. Ele vai dropar e qual é o efeito dele? O efeito dele é o seguinte. Mais um de dano e 15% de chance de bash. Eu não sei o valor do bash, quantos segundos que é, mas é basicamente você vai dar a passiva de bash do Mountain King para qualquer herói, incluindo heróis de longa distância. Sim, só o Back to our Quest estava comentando se funcionaria ou não para longa distância. E esse é um item da campanha. Funciona para unidades de longa distância. Você pode ver um Archimago dando bash. Você pode ver um Lich dando bash. Você pode ver um Farseer. Um Shadowhunter. E sem falar que você pode dar bash crítica ao mesmo tempo. Imagina isso aqui na mão de um Blade Master, que já tem um Attack Speed naturalmente alto. A galera estava indo à loucura, falando assim, mano, isso aqui pode quebrar com o jogo. Pode quebrar com o jogo. Um bash, numa troca sincera entre dois heróis, pode ser o fator decisivo. Então, é o que deixa dar stun. É o que deixa o cara sem poder reagir. Levando em conta que esse aqui é um item que dropa de poucos mapas, de poucos campos em um mapa de 1v1, no 1v1 talvez um ou outro possa dropar e possa ter um impacto. Mas se a gente for pensar isso aí em mapas maiores, de 2v2, 3v3, 4v4, free foral, isso daqui pode ser complicado. Porque três heróis com chance de bash é muito forte. Então, a equipe aí da Playside, que atualmente está cuidando do Warcrash Trigger e Forge, tentou puxar um item novo. Eu agradeço, pô. É um item muito... Trazer coisas novas vai dar uma... Uma... É uma... Uma diversificada na gameplay. Mas esse item específico tem um potencial muito poderoso. Muito poderoso para mudar uma partida a partir de um só efeito, né? Ativar uma vez o bash pode ser crucial. Mas, levando em conta que Orcs vivem por um crítico de 300, 400, Isso daqui ainda está nessa linha de a sorte pode favorecer um jogador. Então, eu tenho minhas preocupações do quanto isso aqui pode ser poderoso. Mas eu vou confessar para você, eu gostaria de ver um item assim, cara. Eu gostaria porque é o que dá a graça do jogo, né, velho? Você buildar um herói, você tentar fazer alguns campos para tentar tirar aquele item, né? Você já tem... Já vai fazer o campo pensando naquele item. Pô, dropou, putz. Legal, agora eu posso fazer meu impacto com ele. Então... É aquele fator, né, de sorte e trabalhar com a sorte. Vamos ver. Vamos ver se a comunidade vai reclamar muito. Tem alguns pontos aqui que a comunidade vai reclamar, né? Pô, buffing humano. Tem... Tem orcs sendo buffados sem parar. Tem um item novo que, para qualquer herói, pode ser um estrago absoluto. Então... Acho que seria bom a gente fazer alguns testes aí. Eu tentei. O pessoal da Live View, eu tentando dropar esse item aqui, não estava conseguindo dropar. Acho que deu algum problema aí. Mas você já pode testar essas modificações em alguns mapas da W3 Champions. A W3 Champions já tem isso implementado. Tem uma ranqueada específica para PTR. Então, se você quiser ir testar, já tem como testar isso no ArcG3 normal mesmo, tá? E temos aí umas atualizações nos mapas. E umas pequenas atualizações nos torneios. Que eles estão mudando aí os horários dos torneios. Para quem não sabe, o torneio foi uma das últimas funções que a Blizzard lançou. Aqui no modo contra tem a aba de torneios. E eles estão testando alguns horários diferentes. Então, tem um dia ali que... Que rola 13 horas. Tem outro dia que rola 19. Eles tentam diversificar esse horário por causa de várias regiões, né? Tentando participar dos torneios. Então, eles estão mudando isso daí. Mudaram um pouquinho os mapas. E é isso, amigos. Rapaziada do chat. O chat do Forcão. Estava aí acompanhando a nossa gravação. O que vocês acharam, hein? Mandem aí no chat. Se vocês curtiram ou não as mudanças. Claro, ainda não foi implementado. Mas eu já tenho aí um bom procedimento, tá? Tem algumas mudanças que podem deixar o humano um pouquinho mais suave para você jogar, né? Como eu comentei, algumas estratégias novas que podem brilhar. O Paladino é um dos heróis favoritos meus. Eu gosto demais de jogar de Palahifling. E bufando Palahifling pode ser uma estratégia mais constante no competitivo. E... O website está aí tentando trazer algumas coisas diferentes, né? Estavam aí há quase uns três meses sem patch no Warcrash 3. E continuam trazendo novidades. Então, isso é um bom sinal. Lembrando que daqui duas semanas teremos a BlizzCon. E eu vou fazer a cobertura para aqui. Não sei se o Warcrash 3 vai aparecer por lá. Mas me pareceu aí uma quantia de trabalho, né? Que eles ficaram trabalhando em... Nesses três meses. Só nisso? Vamos ver se na BlizzCon tem alguma outra coisa que eles estão aí planejando. Eu tenho minhas esperanças baixas. Já digo para vocês também terem esperanças baixas. Porque... A compra acabou de ser efetuada da Activision Blizzard pela Microsoft. Então... É muito cedo para que alguma coisa muito grande apareça. Tanto que o próprio Phil Spencer falou que só em 2024 que vão começar a aparecer as entradas da Activision Blizzard no Game Pass. Então, um pacto mesmo no Warcrash 3 eu acho que não vai ser muito cedo. Então, vamos ver se a PlaySide realmente estava trabalhando em alguma coisa um pouquinho grande. E qualquer novidade que tenha sobre o Warcrash 3 durante esse patch, durante o BlizzCon, pode ter certeza que vamos poder acompanhar por aqui, tá bom? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam de tudo isso daqui. Eu não queria me estender tanto, mas eu achei legal porque faz alguns meses que a gente não tem nenhum patch. Então, vou fazer cobertura aí dessas próximas mudanças por aqui. Então, fiquem ligados aí no canal. E muito obrigado por terem acompanhado até agora.